Nota Games de volta e galera, dessa vez eu vou começar aqui o modo carreira no FIFA 19 E galera, se vocês não garantiram o FIFA de vocês ainda, vocês moram aqui por aqui Principalmente pra quem mora aqui no Rio Grande do Sul Manos, tanto FIFA como PES e também tem Homem-Aranha em vários jogos, velho Link tá na descrição, IGS Canoas, inclusive eles entregam via Motoboy Vocês podem consultar a disponibilidade aí na região onde vocês moram, beleza? Link vai tá na descrição, WhatsApp, tanto o Facebook como o Instagram e também o WhatsApp deles aí, beleza? Então vamos pro vídeo e vamos pro FIFA, modo carreira com a Lazio Vamos começar então aqui ó, modo carreira de manager, treinador né mano? Ai ai ai, modo carreira de treinador, vamos levar a Lazio aí aos grandes times da Europa Fazer a Lazio ser uma verdadeira campeã E também manos, outra coisa, porque eu escolhi a Lazio, na verdade não foi eu, foi vocês Fiz enquete no Instagram, Facebook e aqui no Youtube também Pediram a Liga Italiana e o time mais pedido foi a Lazio Então vamos escolher a Lazio, tomara que o time seja pelo menos mediano aí né manos Vamos ver como é que tá a Lazio Olha aí, quatro estrelas e meia, tá bom Vamos começar então com a Lazio Ah, ensinou meu nome aqui, belezinha Então colocamos aqui Marlon Ferreira, beleza Ah, tinha sobrenome ali mano Ah, eu também peço né Vamos colocar então aqui o Ferreira Beleza, escolhi um avatar, é só um avatar mesmo Eu acho que eu não posso criar o meu jogador né Ou tem como, trocar visual Ah, dá pra trocar ali agasalho, camisa e gravata Cara, vamos de terno né, pô, padrãozinho Cara, vou botar esse aqui velho Ué, é o Messi aqui mano É o Messi Beleza Nacionalidade, brasileiro né mano Meu filho Tá pronto então Vamos deixar a dificuldade por enquanto na profissional Vamos ver se eu não vou precisar baixar né Porque pra quem não conhece o canal ainda Eu sou jogador de pés Então eu vou tentar me adaptar aqui nesse aqui, beleza Moedas eu vou deixar o dólar Ah, deixa reais né mano Nem tem reais, beleza Bota aí euros Fica mais da hora né, Europa, pô Seis minutos Só seis minutos, padrãozinho Ah, competições europeias Obviamente, agora tem Habilitado também mercado de referências E ele com mais receitas Bora avançar então Lázio oficializa a contratação de Ferreira E uma notícia que poucos esperavam Ferreira foi anunciado como mais novo contratado da Lázio A informação é de que outros nomes foram discutidos Mas no final a diretoria chegou ao consenso E não precisava ler mesmo né Mas se vocês quiserem ler é só dar um pause aí Tio menos contratador E as costas Notícia velha aí meu amigo Bora então criar nossa carreira aqui Vamos que vamos Aí ó, convite para torneio de pré-temporada Parabéns senhor Ferreiro Lázio recebeu convite para disputar o torneio amistoso De pré-temporada Uma grande oportunidade para conhecer todos os jogadores em seu elenco Esperançar táticas E preparar o time para a temporada E também haverá prêmios em dinheiro Caso o desempenho do torneio seja bom Vamos com certeza velho A gente tem que ver isso aí né Que que é isso aí mano Copa Internacional Europeia Bom vamos isso aqui né É a que paga mais né É a que paga mais Mas também é a que tem Manchester United Tem Chelsea no bagulho Mas a gente quer desafio né A gente quer desafio Então vamos enfrentar o nosso Chelsea também Se for para enfrentar Então vamos Olha aí elenco Beleza avança Vamos avançar então É isso aí Para a simulação Quero que vocês comentem abaixo Quem vocês querem que eu contrate Beleza galera Quero que vocês Comentem abaixo Quem vocês querem que eu contrate Não contrate E etc Que eu demita ou não demita Ó tem três uniformes O preto O azul e o branco Vou usar o branquinho Vou jogar esse aqui Que eu acho da hora essa camisa velho Vou até ver se eu compro Ô louco mano O imóvel está 87 Vamos que vamos então né Imóvel Mas eu não jogo nessa formação não Formação Esquema tático Esquema 4-3-3 tem que ser velho 4-3-3 ofensivo Beleza Imóvel vai aqui Ó o Lucas Tem o Lucas Leiva também Aí maluco Esse cara Vamos ver Lulite Eu não sei que posição Joga esse Lulite A gente precisa De um ponto à direita Urgente A gente precisa De um ponto à direita Marzurich Joga Joga Né Cara é isso aí Vamos deixar o time assim Vamos ver como é que vai funcionar A gente vai testar né As táticas A gente pode botar A profundidade do time Mais pra cá Aqui a Vamos botar É Botar pra cá Extensão Isso aqui é igual do PES Muito parecido Jogadores na área Vamos botar jogadores na área Bastante jogadores na área Faltas Time avança Beleza Esquema eu tenho Também avança Vamos botar avançado Isso aí Aqui eu não vou mudar nada Vamos jogar o time assim Mano Vamos que vamos Primeira partida Lazio e Valência Pela Copa Europeia De pré-temporada É isso aí Eu acho Vamos que vamos E vai começar A bagaça E cadê o áudio Ah tá aí Maluco Deu uma bugadinha No áudio Mas voltou No Old Trafford Vamos que vamos então Lazio e Valência Olha aí Oi Imobili Vamos brilhar Imobili Pelo amor de Deus Imobili Vamos se consagrar Imobili Isso aí Deixa eu só ver Que eu acho que eu tenho Que tirar o modo treinador Mostrar nada Vamos ocultar esse modo treinador Aqui que não dá não Vamos que vamos E Começa o jogo Mas mano O gráfico do PES É uma absurda diferença Mas vamos que vamos Sem desmerecerem o jogo Porque os dois jogos São ótimos Mas Minha preferência é PES Não se esqueçam disso Se eu jogar mal Vamos que vamos então Olha aí O time subindo Que isso maluco Que isso hein Ai 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 Bolão velho Que tirada Isso aí Bolão Vamos Que bolão Já passou Que bola Nossa lá em cima Ah não deu velho É o FIFA que dá pra chutar de fora da área né É o FIFA que é bom de chutar de fora da área né Vamos chutar É Não foi Não foi lá essas coisas Escanteio pro time da Lázio Não Da Valência Lázio é nós né Vamos que vamos Tira essa bola daí Ai 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 Bolão Isso aí Nossa lá em cima velho Que bolão velho Nunca critiquei Tira daí Bolão Vamos Contra-ataque armado Contra-ataque armado Imóvel Olha que bolão Vem meu amigo Vem meu amigo Opa Driblou legal Já cruzou Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Não desiste Não desiste Ai meu Deus Chuta esta bola Vamos Vamos que é pressão Vamos que é pressão Vamos que é pressão E o cara entregou a bola Não acredito Meu Meu amigo Vamos Vamos Que bolão Que bolão Que bolão Vamos que vamos Ai 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 Mas não vai Não vai Vamos time Vamos time Vamos time A Valência também é Sortudo Né meu amigo Vamos time Vamos que dá Vamos que dá Vamos Toque de bola Envolvente Que não deu certo Ih rapaz Agora ferrou Olha lá Que lançamento Não tava impedido Não Seu juiz Não acredito Que tava impedido Velho Vamos time Vamos time Ah mano Eu vou ter que aprender A driblar no FIFA Né velho Fazer minhas jogadas Que eu faço no PES Fazer no FIFA Aqui também Vai cara Vamos Vamos Maruzic Maruzic Ó Driblei Bateu Coleiro defendeu Mas tá bom Chutamos a gol Terminado do primeiro tempo Não Ainda não terminou não Juiz que é jogo Véi Aí sim Terminado do primeiro tempo Vamos que vamos Que a gente tá bem A gente tá bem até Não tamo mal não Primeira partida Tá legal Olha o Valencia Vindo Olha o Valencia Vindo Não deixa bater Porque a máquina É aquela coisa Coisinha roubada Borro roubadinho Vamos ver o que a gente tem Pra substituir aqui Se tem alguma coisa Ah o FIFA Não é que nem o PES Não dá pra escolher A substituição É o que tá ali Recomendado E era isso Vamos Tira daí Vai bater Pra fora Olha isso mano Meu amigo Mas que joguinho O Valencia No escanteio Vamos afastar Essa bola Daí Pela rede Do lado de fora Bolão Vamos time Vamos reagir time Que bolão velho Bah é tudo nosso agora Agora é tudo nosso Tudo nosso Imóvel Bate meu amigo Gol Imóvel Imóvel Pro time Dalásio Aí cara Aí sim mano Isso aí velho Tem que subir Com o time Olha aí Imóvel Pegou Bateu Colocado Bolão velho Bolão Imóvel Limito É isso aí Cara É isso Que a gente precisa Meu amigo Olha imóvel Esse cara Joga muito Vamos imóvel Corta pra dentro E bate Golaço Gol Imóvel Que bucha Manos Que bucha Isso aí Foi golaço Se não é golaço Eu vou ser que é golaço Olha isso mano Que arrancada Foi essa Deu um quadrado Existe ali Aquele corte Baroto E O que tava Lá dentro do gol Zero imóvel Mais um dele Aí sim hein Aí sim hein Que bolão Luiz Alberto Vamos Vamos pro Luiz Alberto Luiz Alberto agora vindo Ih rapaz Ih rapaz Não é que nem o imóvel Não hein Olha o bolão Lá pro Maruzic Vai Maruzic entrando Ih rapaz Arrecou demais Não mano Era pro cara ali em cima Não Muito mal Olha o lançamento Ah tentamos Ah tentamos Mas vai dar certo Luiz Alberto Não chegou Olha lá Lucas Leiva Vai pro Badege Lucas Leiva Vai bater Uh louco bicho Acho que é essa aí hein Essa aí É lá dentro hein mano Vai pro imóvel Vai pro imóvel Saiu a cobrança Do escanteio E ele manda O perigo Embora Badege Badege Bolão Vai bater daí Uh Passa raspando E vai terminar o jogo galera O primeiro jogo aqui do nosso modo carreira Quero dicas de vocês depois Isso aí Primeiro jogo Primeira vitória Começamos bem Galera Eu vou querer muito a opinião de vocês As dicas de vocês Pra contratar Pra demitir Pra o que a gente pode mudar O que a gente não pode mudar Que eu tô começando no FIFA agora Então eu quero muito A dica de vocês Beleza galera Quem veio pelo PES Quem acompanha a sua PES Mano Dá uma chance Assiste aí Que vai ser da hora Mano Eu vou fazer umas coisas Bem legais nessa série aí Beleza Então galera O vídeo vai ficando por aqui O escritório O que temos aqui As mensagens Beleza Ah tudo de Ah de boinhas E as transferências Mano Eu quero deixar pra vocês Quem vocês querem Que a gente contrate aqui Eu preciso de um ponto Ponto direita E vocês podem dar mais dicas aí Beleza Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueçam 500 likes nesse vídeo Pra eu ficar motivado E trazer mais vídeos De FIFA 19 Aqui no canal Beleza Comisada E também A IGS Canoas Tá vendendo O FIFA O PES E também Vários outros jogos E eles entregam Via motoboy Principalmente aqui Pra região Metropolitana Do Rio Grande do Sul Então Passem lá Eu tenho Instagram Facebook E Whatsapp Aqui na descrição Beleza Beleza Aqui não conhece o canal Ainda se inscreve Assina o sininho Como que vamos Rumo aos 100 mil inscritos Um abração Falou Fui Que show you how E aí